E eu quero te ouvir sobre esse personagem Gabigol, porque a discussão já é, o Gabigol já é o segundo na história, ele não vai passar o Zico, o Zico é o Zico, mas ele já é o segundo na história, quero te ouvir, palavra é sua, tela é desenho, vamos lá. Primeiro que eu tenho certeza que o Sormani gosta do futebol do Arrascaeta, às vezes ele acha que é exagerado os elogios feitos ao Arrascaeta, eu entendo o que ele está falando, mas o Arrascaeta é um cara dentro do futebol brasileiro de hoje, diferenciado, ele realmente é um baita de um jogador, como o Gabigol também, e por números, o que o Gabigol tem feito em números, a artilharia, participação, até fora do campo também, essa identificação dele com as crianças, o que a gente vê das torcidas adversárias, a molecada, tem ele como um ídolo, ele é um cara irreverente, ele sabe trabalhar a imagem dele, ele é um após-jogo, tem essa característica de até botar aquela, dá aquela apimentada e faz aquela polêmica com o adversário, e você vê que o próprio Diego Ribas, o capitão lá, no intervalo, estava dando uma dura dele, espera, calma, deixa terminar o jogo, depois que ganhar você fala, porque é o estilo do Gabigol, isso o identifica com boa parte de torcedores que gostam da polêmica, e assim, faz com que ele seja o grande ídolo, a nação rubro-negra o adora, o idolatra, nesse momento vitorioso de números espetaculares do Gabigol, não tem o que discutir sobre isso, realmente ele atinge marcas expressivas, eu que o conheço de muito tempo, lá do Santos, quando a gente trabalhou junto, já via ele assim, nesse estilo, de saber trabalhar sua imagem, muitos não gostam, mas quando o momento é bom, como é já há algum tempo, ele vira a notícia, então ele une essas duas coisas, eu acho que assim, não gosto muito de comparação com o Zico, com o A ou com o B, são momentos diferentes, são épocas diferentes, é muito difícil, e assim, também o momento que vive é muito mais fácil, tem muita molecada aí, tem muita gente que não viu grandes ídolos que passaram pelo Flamengo jogar, tecnicamente, eu vejo que tem jogadores que passaram pelo Flamengo melhor que ele, mas todo esse momento dele, esses números dele, eu concordo, que ele virou, assim, já está na galeria dos maiores ídolos do Flamengo, e tem muita coisa para conquistar, porque ele é jovem, e pelo discurso dele, ele quer ficar no Flamengo, ele está identificado com a cidade do Rio de Janeiro, ele se identificou com o torcedor rubro-negro, e pelo que o Flamengo trabalha de manutenção de elenco, a tendência é estar disputando os grandes títulos, o Flamengo continua sendo o melhor time do futebol brasileiro, e a tendência é ser favorito para conquistar, imagina ele ganhando mais libertadores, mais brasileiro, disputando o campeonato mundial, ele, sem dúvida, aumenta o patamar dele, eu acho que é mérito dele, eu acho que o Gabigol, com o seu jeito de ser, cada um tem a sua análise, mas eu, particularmente, acho que ele merece isso que ele está vivendo, esse momento que ele está vivendo, e ele está trabalhando para isso, se lapidando, melhorando, ganhando experiência, tem o que evoluir, o bom do Gabigol é esse, ele não chegou no nível maior dele, porque quando ele encontrar essa maturidade, esse equilíbrio com o que envolve o futebol, a tendência é ele melhorar ainda mais, principalmente para a seleção brasileira. ele se tornando também um grande jogador de seleção, essa comparação, essa coisa de ídolo, aumenta no clube também, você imagina ele sendo campeão pela seleção brasileira, sendo titular da seleção brasileira. É verdade. Meus amigos, seguindo agora para o Grenal, hein? Seguindo, ô Sormani, eu tenho que seguir, senão não vai dar tempo, hein? É rápido? É bem rápido? Não, 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 segue, segue. Ele vai falar do Arrascaeta. Não, 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 do Arrascaeta eu já tecilouza ele aqui. Já falou. Já fiz a minha parte, né, para garantir os nossos dias. Eu te dou um minutinho. Se você quiser, eu te dou um minutinho. Trinta segundos, trinta segundos. Eu acho que o Gabriel precisa ser mais longevo no Flamengo para entrar numa discussão se de fato ele é o segundo maior jogador da história do Flamengo depois do Zico. Ou se depois do Zico ele é o maior jogador. Então, um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho mais de tempo. Perfeito. Perfeito. Boa Sormani, valeu.